Eu fiz pesquisas com todas as pessoas, eu fui na rua da minha tia, eu fui esperando que as pessoas brincavam muito, faz de conta. E eu achei interessante, eu fiz uma tia minha e ela me tinha dinheiro quando eu ia nos pedaços de condições e ela gostava muito de brincar. Então pra ela poder brincar, ela usava uma toalha de banho com boneca e as bonecas dela eram toalha de banho. Teve outro homem que eu fui, que ele brincava, ele sonhava em lançar e ele não podia lançar. Então ele brincava com uma vaca parada, só que no momento faz de conta e ele confeccionava a vaca dele com taquaras. Também eu percebi que muita gente, muitas pessoas brincavam na escola também, quando eram crianças. E hoje em dia a gente não brinca mais, mais tanto que nem antigamente. Antigamente você valorizava muito mais a cultura da faixa de conta do que hoje em dia. E durante os meus serviços eu também percebi que as pessoas que brincavam antigamente estão tentando buscar a cultura da faixa de conta. E isso, eu quero me amas de eu, para que a escuro. A espelha desigualdade. Kais. Kais. Poi amas de eu. Tentando. Não estou. Tentando. 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 A espelha da acolha. Tentando. A espelha da acolha. Vão, este anuncio agora, o segundo. Fale. A espelha da acolha. pra deixar nada, pra ver quem vira ela. A gente vai ser um lindo assim. A Cacá. A Cacatulinha. Cacá não pode faltar não, Cacá. A Tietê também. A Lili também. E a Vavá. Ah, Lili, a Vavá não veio. Ah, justi, acho que era no coração da Terala. Vinda, mas outro dia a gente canta parabéns pra Vavá. Porém, também, a Jutante Tuti. E a gente tem, a gente pediu hoje a Cacá. Parabéns, Cacá. Agora, profissional. Uma nova. Não é um gesso. A gente tem que fazer troca do tempo. Todo mundo fez tempo? O próprio papá corrigiu um pouco. A Cacatulinha. 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 Agora, a profissional. A Cacatulinha. Quando a gente vai lá no aniversário da nossa amiguinha, a gente canta parabéns pra ela. E, pra separar sílaba, a gente também pode bater pra mim. A Cacatulinha. A Cacatulinha. A Cacatulinha. A Cacatulinha. Então, quando a gente for separar as silvas, a gente capta, a gente vai bater com a mão e balanço. Agora, a gente vai botar um telhinho, para depois eu retirei e fazer uma estrelinha na prova. Vamos separar as silvas, a palavra chamada. Salada. E o. Então, a gente vai bater daqui a pouquinho, então aproveitar o tema, depois eu criei prontinho para ganhar uma estrelinha bem mista. Então, vamos copiar o tema. E aí, vamos copiar. Trilhinho, trilhinho. Ó, bateu o que eu criei, depois eu criei, eu quero prontinho o teminho, então eu vou pegar uma estrelinha bem mista. E aí, se você quiser começar, eu vou cuidar da brincadeira, eu já falei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigada. 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 Bruna. Professora Bruna. Muito bem. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada. 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 Obrigada.